Cerca de 850 milhões de pessoas no mundo inteiro sofre com algum problema renal e a maioria delas nem sabe que isso tá acontecendo. E o pior, muitas delas tem hábitos do dia a dia que parecem inofensivos, mas na verdade está danificando os rins lentamente. E é por isso que hoje eu quero falar 5 hábitos que você deve parar agora mesmo pra melhorar e proteger os seus rins e a sua saúde. Olá, eu sou o Dr. Thiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. O primeiro hábito é consumir muito sal. Imagine um motor de um carro zero quilômetro, você acabou de tirar o carro da concessionária. Se você colocar um combustível de qualidade, fizer as revisões, cuidar bem do seu veículo, ele vai durar bastante tempo. Isso acontece com os seus rins. O seu alimento é o seu combustível. Qual é a qualidade do combustível que você tá colocando em você? Mas vamos um pouquinho mais a fundo. Por que uma substância, o sal, que é o sódio, que tá presente em praticamente todo tipo de alimento, faz tão mal assim em excesso? Nosso corpo não tem meios de compensar isso? Eu vou te dar dois exemplos. Duas dietas, duas pessoas que você vai ver que não são tão diferentes assim. O primeiro deles, o Marcelo. O Marcelo, ele se preocupa um pouco mais com a alimentação e ele se policia pra tentar consumir alimentos um pouco mais naturais. Então, de manhã, no café da manhã, ele toma um café com leite, sem açúcar. Ele come um pão com requeijão e geralmente ele consome alguma fruta. No meio da manhã, ele também tem o hábito de consumir uma porçãozinha de fruta. E no almoço, ele geralmente tem como hábito um arroz, feijão, uma salada com um pouquinho de azeite, vinagre e um pouquinho de sal. E uma carne, que geralmente é um frango, ou é uma carne moída, uma carne grelhada. Junto com um suco de laranja natural. À tarde, ele costuma tomar um iogurte. E à noite, ele faz uma macarronada com um bife acebolado e toma um copo de refrigerante, Coca Zero. O Pedro, uma outra pessoa que, no dia a dia, ele não se importa muito com a alimentação. Então, de manhã, ele toma de manhã também um café com leite, sem açúcar também, porque ele ouviu falar que o açúcar faz mal. Um pão com margarina e ele vai trabalhar. É a única comida dele de manhã até o almoço. No almoço, ele gosta de filé de frango à milanesa. Então, ele pede bastante filé de frango à milanesa, um arroz, feijão, ele até come a salada. Mas ele gosta daqueles molhinhos industrializados. À tarde, ele gosta bastante daquelas bolachas de água e sal, geralmente também com manteiga. E à noite, ele faz uma lasanha congelada com nuggets e um suco de caixinha. Não parece duas dietas diferentes, mas o Marcelo consumiu 640 miligramas de sódio em 24 horas. E o Pedro, aproximadamente 2.900 miligramas de sódio. Veja que pequenas alterações podem fazer grandes diferenças. Mas o que acontece com esse excesso de sódio? Seu corpo não elimina? Sim, ele vai eliminar, mas através de um processo. Como que é esse processo? Primeiro, você consome esse sal. Você tem mais sódio no seu corpo. O seu rim precisa compensar isso. Como que você compensa? Segurando mais líquido e, muitas vezes, ativando o mecanismo de sede. Perceba que quando você come um alimento que está mais salgado, quando você errou naquela quantidade de sal, você costuma ter sede depois. É justamente para diluir esse excesso de sódio que você colocou para dentro do seu corpo. Esse excesso de sódio, esse excesso, vai ser diluído aumentando o volume sanguíneo circulante. Porque você está retendo água pelo seu rim e você está tomando água porque você está com sede. Esse aumento do volume sanguíneo circulante faz com que a sua pressão arterial aumente. E esse aumento da sua pressão arterial vai refletir lá no glomérulo, que é a unidade funcional do seu rim, fazendo com que esse aumento da pressão lese o glomérulo e faça, no longo prazo, você desenvolver doença renal crônica, a famosa insuficiência renal. É assim que o sódio estraga o seu rim e a sua saúde, certo? Comenta aqui embaixo, quanto de sódio você acha que você consome num dia? As pessoas, a maioria das vezes, recomendam, ah, eu não como muito sal. O recomendado é não ultrapassar 5 gramas de sal em 24 horas, o que corresponde a 2.500 miligramas de sódio e o brasileiro consome, em média, 9 gramas de sal. Praticamente o dobro do recomendado. O segundo hábito é falta de sono adequada. Veja bem que sono é muito importante, não só a quantidade, mas a qualidade. É durante o sono que muitos hormônios são produzidos e que a homeostase, processos inflamatórios, muitas vezes são resolvidos e melhoram. Quantas vezes você foi dormir se sentindo mal, teve uma boa noite de sono e acordou melhor? Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você. Portanto, o sono é importante para a regulação de vários processos dentro do nosso corpo. E veja bem que eu não falei só a quantidade, mas sim a qualidade. Quantidade? 7 a 9 horas de sono todos os dias. Perceba se você não está roncando muito. Hoje a gente vive uma epidemia de obesidade que leva a uma condição de sono chamada apneia do sono. Se você ronca muito, se sua esposa, seu marido reclama que você ronca, vai investigar a apneia do sono, porque a apneia do sono está relacionada com uma qualidade ruim. Você não consegue entrar na fase profunda do sono, porque tampa a sua via aérea, você não consegue respirar e o seu corpo obviamente te acorda. Só que você não percebe isso dormindo. Isso, a longo prazo, aumenta tensões vasculares, aumenta a pressão arterial, faz você ficar num estado inflamatório crônico, de estresse crônico, porque você aumenta a produção de hormônios de estresse, fazendo que no longo prazo você desenvolva hipertensão arterial e também problemas como doença renal crônica. Não negligencie a qualidade do seu sono. Ele é essencial para a sua saúde. E por falar em hábitos importantes, o próximo é um hábito muito importante que as pessoas esquecem e negligenciam. Beber água corretamente. Esse é o terceiro hábito que as pessoas não têm. As pessoas não bebem água. Por que água é importante? Eu vou fazer uma analogia aqui com você. Você já foi fazer algum tipo de suco, pegou o abacaxi, uma boa fruta para essa analogia. Pega um abacaxi, bate ele inteiro no liquidificador e tenta coar. Não passa, é grosso. E aí você vai lá, coloca água, mexe e você consegue coar e tomar o seu suco. O que você acha que acontece com o rim se você não bebe água? O rim é um filtro, é uma peneira. Se você não está dando água para o seu rim corretamente, ele vai ter que lançar mão de mecanismos para segurar água no seu corpo, porque você precisa. Se você não bebe água e você continua urinando normalmente, você vai desidratar e isso causa problemas sérios. Então o seu rim precisa segurar, ele precisa trabalhar, fazer toda essa filtragem sem água. E isso faz, no longo prazo, causar lesões renais agudas, o que nós chamamos de insuficiência renal pré-renal, porque não está chegando sangue adequadamente na quantidade ideal para o seu rim fazer a função dele. No pronto-socorro, a desidratação é uma causa muito importante de insuficiência renal, principalmente em idosos. Combinado? Quanto de água que você deve beber? A gente tem que ter um mínimo de 35 ml por quilo de peso, ou seja, se você pesa 70 quilos, multiplica 35 por 70, isso vai dar 2.450 ml para facilitar aí para você, é o que você tem que beber de água. Doutor, precisa ser só água? Outros líquidos contam? Óbvio que contam. Desde que não sejam bebidas açucaradas, como sucos adoçados e refrigerantes. Mas o principal, pelo menos 70% tem que ser água. Chá e café também são boas bebidas, desde que não adoçadas, para entrar nessa sua fonte de hidratação. E vamos entrando para o nosso quarto hábito, que é o excesso de açúcar. Eu sei, esse hábito é um dos hábitos mais difíceis, e eu confesso para vocês que eu também tenho essa dificuldade. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de alimentos ricos em açúcares e hiperpalatáveis. E quando a gente está estressado, quando a gente está cansado, a gente tende a usar esses alimentos como reguladores emocionais. E está tudo bem, desde que isso seja exceção. O açúcar, ele não vai lesar o rim diretamente como sal. O mecanismo aqui é um pouco diferente. Vamos explorar isso. O açúcar, quando consumido em excesso, num primeiro momento, o seu corpo vai armazenar isso como fonte de energia, através de transformar isso em gordura ou em glicogênio, lá no seu fígado. Conforme você vai consumindo muito em excesso, você vai desenvolvendo um problema chamado resistência periférica à insulina. O que é isso? A insulina é como se fosse um carteiro. A glicose, ela não consegue entrar diretamente na sua célula. Para a sua célula aproveitar a sua glicose, o açúcar circulando no seu sangue, ele precisa que a insulina chegue lá, bata na porta e fala, temos açúcar aqui. A célula abre a porta e o açúcar entra. Conforme você vai consumindo muito açúcar, a célula, o seu corpo produz mais insulina, mas a célula passa a ignorar a pessoa que está batendo ali na porta, a insulina. E aí você precisa cada vez mais de insulina para fazer com que esse açúcar entre na célula. Isso faz uma cascata de alterações no nosso corpo chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica é o famoso pré-diabetes e isso faz com que você desenvolva processos pró-inflamatórios que vão lesar o endotélio da sua vascularização, principalmente da micro-vascularização. Onde é a micro-vascularização? É aquele microscópico. É lá dentro do rim, é lá dentro do olho, é lá na final da pele. E é por isso que o diabético tem insuficiência renal, tem problema nos olhos, tem problema de vascularização nas extremidades, porque a micro-vascularização está comprometida. O diabetes é a principal causa de insuficiência renal. Então, cuidado com o excesso de açúcares. Veja que não é proibido. Você pode consumir desde que não seja em excesso. E o quinto e último hábito, mas não menos importante, é o abuso de anti-inflamatórios. O que são anti-inflamatórios? São medicamentos, muitos bons para controle de dor, que nós utilizamos no dia a dia, aqui na nossa prática médica, mas muitos pacientes, porque eles são bons para controlar a dor, acabam abusando desse tipo de medicamento. Quais são os anti-inflamatórios? Eu vou citar alguns aqui, não são só esses, ok? Cataflan, que é o diclofenaco, cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida e diversos outros. Mas como que esses remédios machucam o rim? Os anti-inflamatórios inibem a produção de uma substância chamada de prostaglandinas. As prostaglandinas estão relacionadas com o processo inflamatório, mas elas também são essenciais para o bom funcionamento do seu rim, porque elas mantêm o vaso, a artéria, lá dentro do rim, aberto. Então, quando você toma um remédio, uma substância, que diminui a quantidade de prostaglandinas, você indiretamente está fechando o seu vaso sanguíneo lá do seu rim. E isso é que, no longo prazo, causa danos renais pelo abuso de anti-inflamatórios. Se você é saudável, seu rim funciona tudo bem, e você toma 3, no máximo 5 dias de um anti-inflamatório, isso não vai trazer problema nenhum para os seus rins. O grande problema está no abuso crônico. Tem pacientes que sofrem com dores crônicas, com desgastes articulares, que tem doenças neurológicas periféricas, que tem dores crônicas e precisam, e às vezes utilizam anti-inflamatórios descontroladamente. E isso vai, sim, causar danos renais. Não é incomum chegar um paciente no pronto-socorro, com insuficiência renal, por abuso de anti-inflamatórios. Certo? Portanto, preste atenção aí nos remédios que você está tomando. Dipirona e paracetamol são remédios que não são anti-inflamatórios, eles podem ser utilizados com segurança para controles analgésicos, mas esses outros medicamentos que eu mencionei devem, sim, ser evitados, principalmente se o uso for prolongado. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ficar aqui até o final e até a próxima.